E aí pessoal, tudo bem? No último Na Oficina a gente falou sobre a revisão do carro para quem vai curtir as férias em família e pegar a estrada. Agora o nosso especialista vai tirar a dúvida de um telespectador. Tem que verificar a bateria do carro antes de seguir viagem? A bateria do seu veículo, mesmo sendo solicitada mais em dias frios, necessita também de uma revisão, uma inspeção visual dela antes de você pegar a estrada. Uma vez que se ela já estiver comprometida dos dias frios e der problema agora no verão, você pode estar muitos quilômetros longe da sua casa e seu carro não vai funcionar. Se não é necessário pedir ajuda, um socorro, um guincho ou alguém para fazer uma transferência de carga. Então é necessário também dar uma revisãozinha na bateria também para não correr nenhum tipo de risco durante a viagem. Eu espero que essa dica a mais tenha te ajudado, viu? Porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. Tchau, tchau!